Olha, você tem dificuldade para limpar tênis brancos? Tênis brancos incomodam muita gente. Então nada melhor do que as dicas para você agora. Quem é fã de tênis branco já compra sabendo que vai ter que limpar ele muito. É impossível sair de casa e não voltar com alguma sujeirinha no sapato, não é verdade? Se você tem tênis branco, se prepara e presta atenção, porque eu vou te dar dicas valiosas para limpar e conservar o modelo do sapato. Antes de colocar a mão na massa, seguindo qualquer um dos truques, lave bem o seu par de sapatos, normalmente com água e sabão, para tirar as camadas mais grossas de sujeira. Agora, atenção nas dicas. Pasta de dente Com uma escova de dentes velha ou uma escovinha própria para a limpeza, esfregue o creme dental nas áreas que deseja limpar delicadamente, hein? Deixe a pasta de dente agindo por alguns minutinhos e enxágue. Bicarbonato de sódio Em um recipiente, coloque um pouco de água, detergente líquido e bicarbonato de sódio, tudo da mesma proporção. Misture até formar uma pastinha e esfregue com uma escova por todo o tênis. Aguarde dois minutos e lave a peça normalmente. Água sanitária Tome muito cuidado ao aplicar em seu tênis, caso não seja apenas branco. Use sempre um cotonete para concentrar o líquido nas regiões que realmente precisam de uma limpeza especial. E dê atenção nas partes de borracha, que vão ficar branquíssimas com o uso do produto. Sal grosso Depois de uma bela limpeza no seu tênis branco, faça uma mistura com meia xícara de sal grosso e um pouco de água. Esfregue a pasta por todo o sapato e espere uma hora. Em seguida, enxágue normalmente. Talco Para deixar o tênis ainda mais branco, junte a mesma quantidade de talco e água e aplique por todo o sapato. Deixe secar e pronto! Gostou das dicas? Testa aí e manda o feedback para o nosso WhatsApp. Anota aí 999112111 Casa de Filosofia Legenda Adriana Zanotto